Daniel Sandro e João Leite, e presencialmente o deputado Sargento Rodrigues. O presidente se informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências, em meio do senhor Wesley de Oliveira Silva e caminhando pelo portal Fala com as Comissões, indagando por qual motivo, apenas servidor de segurança por não receber o auxílio alimentação pago a todo funcionalismo estadual. Em meio do senhor Eduardo Goulart Nascimento, encaminhando o portal Fala com as Comissões, o Físio da senhora Carolina Elizabeth Breiro Valeiro, diretora de programa do Ministério da Saúde, prestando informação na ativa ao requerimento de autoridades deputadas, deputada João Leite e Alegria, informando-lhe que sobre o Plano Nacional de Operacionalização e Vacinação, ressaltou que, dentro dos critérios elencados, houve a vacinação de grupos superiores prioritários, o Físio Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado de Estado, prestando informação na ativa ao requerimento de autoridades deputadas, informando que a interpretação conferida ao artigo 4º, o parágrafo 4º, do artigo 48 da DCT, pelo parecer jurídico 16344, foi no sentido de que, para aqueles servidores policiais que ingressarem no serviço público, depois da implementação do regime de previdência complementar em Minas Gerais, as regras da integralidade e paridade que tratam o artigo, o parágrafo 4º, do artigo 148 da Constituição do Estado, são limitadas, ou seja, eles poderão aposentar-se voluntariamente. O Físio Sônia Rodrigues, comandante-geral da Polícia Militar, prestando informação relativa aos requerimentos. 8.866, de autoria do deputado, informando que o pedido para que seja encaminhada uma viatura do destacamento da Polícia Militar de Paipedo, foi registrado. De autoria do deputado, informando que o pedido para que seja realizada a reforma do piso do destacamento da Polícia Militar de Verdelândia, também o pedido foi registrado. Requerimento 8.942, requerimento 8.945, 8.997, 8.998, todos do comandante-geral da Polícia Militar informando sobre as providências que estão sendo tomadas em unidades da Polícia Militar. O Físio do senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 8.901, de autoria do deputado, informando que detalhes das receitas do Estado estão disponíveis no site, na qual pode-se observar a previsão inicial da receita, conforme a lei, a LOA, a previsão atualizada ao longo do exercício bem como o valor arrecadado até o momento, seguindo todos os tipos de receita. O Físio do senhor Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo Bombeiro, prestando informações relativas ao requerimento de autoridade de deputado, informando que os militares da turma do CFS do ano base de 2017 concorrerão à graduação de segundo sargento no ano de 2022, ocasião em que completarão o intergistro de cinco anos. O Físio da senhora Luísa Barreto, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento de autoridades de deputado e comissão, informando que o Poder Executivo, enquanto se sujeita às vedações legais, para o envio de projetos de leis que impliquem aumento de despesas com o pessoal, apontou que as despesas com o pessoal já comprometem 51.97 da receita e corrente líquida, em superior limite, o máximo previsto na lei de responsabilidade fiscal. Lembrou ainda que a vigência, até 31 de 12 de 2021, das vedações estabelecidas na lei complementar 173, incluídas em constituição de vantagem, aumento, reajuste, adequação, remuneração. O Físio do Rogério Greco, prestando informação relativa ao requerimento de autoridades de deputado, informando que já estão sendo tomadas providências para a instituição de uma comissão de avaliação para avaliar o servidor Adilson Mota Silva. O Físio do Joaquim Francisco Neto, chefe da Polícia Civil, prestando informação relativa ao requerimento 9.124, de autoridades de deputado, informando que o posto-médio legal do município de Conselho de Lafayette suspendeu suas atividades tão somente no período compreendido entre os dias 14 de 8 de 2021 e 27 de 8 de 2021. O Físio Francisco Igor Ayres Nunes, secretário nacional de Segurança Hídrica, substituto, encaminhando relatório de segurança de barragem de 2020. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, compreendo a discussão e a votação de proporções dispensam apreciação do plenário. Requerimentos 9.736 e 9.737 em Turundi, autoria do deputado Ione Pinheiro. Em votação, requerimento, os senhores deputados com a prova permaneçam, aliás, continuando aqui, requerimento 9.746, de 2021, de autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Você viu alguma coisa estranha aqui? Alguma coisa diferente? Requerimento 7.758 em Turundi, autoria da Comissão Extraordinada Pró-Ferrovias Mineiras. Requerimento 7.768 em Turundi, autoria do deputado Delegada Cheira. Requerimento 9.817, de 2021, de autoria do deputado Coronel Henrique. Requerimento em Turundi, 10.095, de autoria do deputado Zé Guilherme. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado João Leite? Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Coronel Sandro, toda a equipe de apoio aí, nossa querida Flávia Pinheiro, os nossos consultores. Deputado João Leite, vota sim, senhor presidente. Obrigado, deputado João Leite. Como vota o deputado Coronel Sandro? Tem que abrir o microfone aí do Sandro. É ele que abre. É ele? Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, presidente. Tem que abrir? Ok. Nós ouvimos o seu voto. Agradeço, deputado João Leite, deputado Coronel Sandro. Com o voto do deputado Sargento Rodrigues, estão aprovados os requerimentos já lidos. Passo a presidência dos trabalhos, a presidência do deputado João Leite, considerando na pauta, deputado João Leite, farei a leitura dos requerimentos de autoria desse deputado. Requerimento 9.725, 731, 9.809, 811, 10.052 a 056, 10.093, 10.094, 10.097 e 10.098, de todos de turno único, em segunda fase. Passo aos presidentes dos trabalhos ao deputado João Leite, conforme os requerimentos aqui já apresentados, deputado João Leite. Em votação os requerimentos, o deputado João Leite vota sim, como vota o deputado Coronel Sandro. Por favor, como vota o deputado Coronel Sandro. Deputado Coronel Sandro, por favor, como vota a excelência vota. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Um abraço para a vossa excelência. Com vota o deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, senhor presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa os seguintes requerimentos. Os dos outros. Tem algum dos outros? Bom, o primeiro requerimento seja realizado a audiência pública para colher esclarecimentos quanto ao desvio da contribuição patronal devido aos institutos de previdência dos servidores militares de Estado de Minas Gerais, por força do artigo 4 para o primeiro inciso 2 da Lei Estadual 10.366 de 1990, que desde abril de 2020, bem como quanto à cobrança ilegal de 2,5% a mais a título de contribuição dos segurados policiais e bombeiros militares ativos e inativos e 10,5% das pensionistas, requer ainda que na data da audiência pública sejam apresentados aos membros desta comissão o relatório dos valores descontados dos segurados policiais e bombeiros militares ativos e inativos e das pensionistas até o dia da reunião. Relatório detalhado o montante não repassado do IPSM ativo de contribuição patronal desde abril de 2020 até a data da reunião. Relatório das previdências legais realizadas no sentido de restituir os valores ilegalmente descontados aos policiais e bombeiros militares ativos e inativos e as pensionistas, detalhando as medidas efetivamente realizadas para repassar ao IPSM a respectiva contribuição patronal. Destaca-se que mencionadas informações são de suma importância, tendo em vista que constitui crime previsto no artigo 315 do Código Penal, dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa estabelecida em lei, ao passo que o suposto fundamento legal da cobrança das contribuições de segurados e pensionistas foi declarado inconstitucional pelo STF em dois acórdãos. O recurso especial 1338750, com repercussão geral reconhecido o tema 1177, e o acórdão 3396 do Distrito Federal. Assim, diante do expulso, requer que sejam convocados para audiência pública o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo de Oliveira Barbosa, e o diretor-geral do IPSM. Este é o primeiro requerimento, considerando também que a última audiência pública realizada por essa comissão, as autoridades a que não compareceram. Segundo requerimento, seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido por evidência, para que todos os 462 candidatos aprovados na prova objetiva do concurso público para o provimento do cargo de perito sejam convocados para as demais etapas de seleção. O outro requerimento, seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido providência, para que o quantitativo maior de candidatos aprovados na prova objetiva da convocação para a próxima etapa do concurso público para o provimento de investigador de polícia, um, de modo que, consoante os princípios da economicidade, eficiência e administração pública. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater com a presença da secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a regulamentação da Lei Complementar 65, que estabelece, para além dos servidores públicos, regras gerais para concessão da licença-paternidade aos servidores públicos e militares. Aqui botou só os militares. Outro requerimento, seja realizada audiência pública para debater a ausência e ou lentidão de publicações referentes aos atos de promoção e progressão dos policiais penais em Minas Gerais, bem como a informação de que respectivos pagamentos só ocorreram no mês de outubro, sem efeitos retroativos. Nesse sentido, requer ainda que seja convidado o secretário de Estado de Justiça e Segurança Público, bem como a secretária de Planejamento e Gestão. Outro requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, pedido providência, para determinar a convocação dos excedentes do concurso público para admissão do curso de formação de soldado CFSD-CBM-MG-2022. Outro requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar, pedido providência, para determinar a convocação dos candidatos excedentes no CFO-2022, sendo o caso a prorrogação nos termos do edital de seu prazo de validade, tendo em vista perente situação de déficit efetivo. Outro requerimento, seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido providência, para que seja averiguado o cumprimento do artigo 213, tendo em vista que o envio de diversas mensagens a este deputado, com a informação de que a instituição promoverá a graduação do primeiro sargento com o eficiente menor, um terço da turma de 2009. Seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pedido providência, para que seja aberta a nova turma, com 30 vagas para o curso de formação de sargento, o CFSD-CBM-2022, edital 321, é que, soma-se aos argumentos apresentados no requerimento da Comissão 11.205 de 2021, o fato de não haver previsão de CEFES, curso especial de formação sargento para o ano de 2022. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido providência, para que a situação funcional do terceiro sargento, QPR, Alfred Eustáquio Ferreira, seja analisada, tendo em vista os fatos por ele, alegados aqui, conforme narrados. Também que seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça da Minas Gerais, pedido providência, para que todos os candidatos aprovados no concurso, regido pelo edital 01-2017, sejam convocados, uma vez que a necessidade efetiva é inquestionável para a adequada prestação jurisdicional. Estes são os requerimentos de minha autoria. Considerando a autoria dos requerimentos, passa a presidência ao deputado João Leite para presidir os trabalhos. Sr. Presidente, deputado Coronel Sandro, eu queria, Sr. Presidente, nós já tratamos disso e Vossa Excelência liderando com muita competência os debates sobre a questão da segurança, também a recuperação da perda inflacionária pela segurança pública e teremos próximamente um encontro, um entendimento, Vossa Excelência liderando esse entendimento. Eu queria solicitar a Vossa Excelência que insistíssemos com o convite nos dois requerimentos e, é claro, nessa Vossa Excelência e o Coronel Sandro estiverem de acordo, que a gente estaria monitorando e, se o convite não fosse atendido, aprovaríamos a convocação. É a solicitação que eu faço à Vossa Excelência e também ao Coronel Sandro, para que a gente possa continuar nesse entendimento que Vossa Excelência, nesse momento, tem liderado, junto com o secretário Igor Reto. Então, esse é o pedido que eu faço, ouço Vossa Excelência e ouço agora também o deputado Coronel Sandro. Deputado João Leite, considerando a fala de Vossa Excelência e a ponderação de Vossa Excelência em relação à não convocação, eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência como autor do requerimento. E é só lembrando, Vossa Excelência, que a última audiência pública realizada, eles não compareceram aqui na Assembleia. Então, eu vou acatar a sugestão de Vossa Excelência, nós vamos transformar a convocação em convite para o secretário de Estado e Fazenda e para o diretor-geral do IPSM, porque os valores estão sendo descontados, deputado João Leite, de forma ilegal e o Estado poderia fazer isso de ofício. A lei que está em vigor é a Lei Estadual 10.366, barra 90, cuja alíquota de contribuição de militares ativos e inativos é de 8%, e não há alíquota de contribuição para as pensionistas. Sim, nós iniciamos as tratativas juntamente ao secretário de governo Igor Reto, mas é preciso que essa questão seja resolvida e o Estado pode fazer isso de ofício. Então, a provocação da audiência pública é para cobrar e para que eles apresentem os valores que estão sendo cobrados a mais. Então, eu acato a sugestão de Vossa Excelência, transformando em convite, mas pedindo a Vossa Excelência, o empenho de Vossa Excelência, para que as duas autoridades aqui compareçam juntamente ao líder de governo, o deputado Gustavo Aladásio. Está acatada a sugestão de Vossa Excelência. Muito bem, portanto, eu coloco em votação os requerimentos, cada um por sua vez. O deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado Coronel Sandro? Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Quero agradecer a Vossa Excelência e quero agradecer também a presença do Coronel Sandro. Eu quero aqui, deputado João Leite, aproveitar esta audiência da comissão, em meu nome, em nome de Vossa Excelência também, para dizer o seguinte. Voltou a circular um áudio de uma analista em educação que se identifica como analista em educação na cidade da SRE de Divinópolis. Essa senhora, ela passa a atacar a minha pessoa, a pessoa do deputado João Leite e a pessoa do deputado Gustavo Correia, que nem mais é deputado nesta casa. O fato é, durante a tramitação da proposta de emenda à Constituição 49, em 2018, que tratava da chamada PEC do Piso da Educação dos Profissionais de Educação em Minas Gerais, a votação em segundo turno ocorreu dia 25 de julho de 2018. Vou repetir, a votação da PEC que tratava do Piso Salarial dos Profissionais de Educação em Minas Gerais, tratava de a imposição do Piso. Essa votação ocorreu no mandato passado, em 25 de julho de 2018. À época, os profissionais de educação foram enganados, enganados pelo deputado estadual do PT, Rogério Correia, e pela, então, presidente do Sindicato, a, então, presidente do Sindicato, Beatriz Serqueira. E de que forma foram enganados? Falaram, olha, vamos aprovar essa PEC, porque assim o piso será pago. E, por diversas vezes, este deputado, o deputado João Leite, os demais deputados da oposição foram duramente atacados pelos profissionais de educação. E, por diversas vezes, eu fui à tribuna, fui à comissão, olha, eu assinei a PEC, eu votei favoravelmente a PEC na comissão, e todos nós votamos favoráveis. No dia 25 de julho de 2018, nós, nós, deputados e deputadas da Assembleia, 68 deputados dissemos sim à PEC. Mas naquele dia, deputado João Leite, eu alertei, dizendo, olha, nós não temos competência legislativa para aprovar aqui uma PEC que altera dispositivo da Constituição Federal, porque toda e qualquer vez em que o piso salarial, ou que necessitar aumentar salário de servidor, de fazer recomposição da perda inflacionária de qualquer carreira do Estado, no caso do Poder Executivo, a iniciativa é do governador. Isso está disposto no artigo 37, inciso 13, da Constituição Federal. Por várias vezes eu fui à tribuna. Mesmo assim, mesmo assim, por orientação dessas lideranças do PT, a gente era atacado. E eu disse, a PEC será aprovada e não terá validade. Passado quatro anos, qual é a validade da PEC? Nenhuma. Sequer, sequer os sindicatos tiveram coragem de ir ao Poder Judiciário exigir o cumprimento da PEC. Por qual motivo? Porque a PEC é inconstitucional. Então, eu repito, um áudio que voltou a circular, que é de quatro anos atrás, através de uma senhora que se identifica como analista de educação da SRE de Divinópolis, esse áudio é de quatro anos atrás. Então, ele voltou a circular agora. Ela se refere à votação da PEC 49 em 2018, onde o PT, onde os integrantes do PT lideraram uma embromação e uma enganação. Na época, eu ainda alertei e falei, olha, a lei que nós aprovamos aqui para conceder uma parcela de reajuste, até hoje o governo Pimentel não cumpriu. Então, apenas fazer esse esclarecimento, deputado João Leite. Vossa Excelência também tem recebido esse áudio, para que fique claro. Infelizmente, os professores, os profissionais de educação foram enganados naquela época, e agora estão sendo enganados novamente com o áudio de quatro anos atrás. Indago ao deputado João Leite, se deseja fazer alguma consideração. Sim, seu presidente, queria agradecer. Vossa Excelência, como sempre, brilhante, e com todos os números na cabeça, com todos os dados, com datas. E, infelizmente, não é, deputado Sargento Rodrigues, eu lembrei daquele livro escrito, não me lembro mais o nome da pessoa, sobre assassinato de reputações, que foram arranjos denunciados para destruir a reputação das pessoas. Imagine alguém, como Vossa Excelência, defensor ferrenho do serviço público, do servidor público, em todos os níveis, em todas as categorias, quer segurança pública, educação, saúde. Vossa Excelência é um representante nato, recebe esses ataques. E eu, filho de dois servidores públicos também, o tempo todo, quatro anos depois, volta esse ataque contra a Vossa Excelência, contra mim, contra a Vossa Excelência, lembrou bem, deputado Gustavo Corrêa, que nem deputado é mais, está sendo atacado também. É, infelizmente, de maneira sórdida que essas coisas são feitas. e os autores, os autores intelectuais não falam absolutamente nada. Ficam por trás rindo, achando muito legal isso. Vossa Excelência, que tem mestrado, e eu também tive a oportunidade de passar pela academia, e especialmente o meu curso de história, a gente tem sempre o cuidado para falar qualquer coisa, estar munido de documentos. e nós vemos, Vossa Excelência, é autor da PEC, eu sou autor da PEC também, e somos atacados desta maneira, lamentavelmente. E eu queria, inclusive, pedir a Bruna, minha assessora que acompanha, para que pegue esse áudio de Vossa Excelência, para que a gente esteja respondendo, vários amigos meus, colegas de faculdade, escrevendo para mim, mandando esse áudio. Como é que você fez isso? Quer dizer, o tempo é outro tempo, e lamentavelmente nós vemos isso acontecendo ainda na política, não é? Vossa Excelência, com a sua presença nessa casa, o testemunho do seu trabalho, não merece isso que está sendo feito, como uma figura defensora do serviço público, com todas as forças e competências de Vossa Excelência. E me sinto injustiçado também, porque nós votamos favoravelmente, com todos os cuidados que Vossa Excelência, naquela altura, apresentou. Gente, isso não vai valer, mas, para se vencer uma eleição, para algumas figuras, vale tudo, até destruir a reputação, tentar destruir a reputação, de um homem como o deputado Sargento Rodrigues, e cometer uma injustiça, dizendo que eu votei contra, que eu trabalhei contra, se nós, tanto eu quanto o deputado Sargento Rodrigues, assinamos e votamos favoravelmente a PEC, com o deputado Sargento Rodrigues, com todo o conhecimento dele, alertando, não vale nada, e agora voltam com a mesma ladainha, para destruir as reputações. Muito obrigado pela defesa que Vossa Excelência fez de nós, do que aconteceu realmente, e eu peço a Bruna Rodrigues, olha aí, Bruna Rodrigues, para que possa copiar sua fala, para que possamos nos defender. Muito obrigado, meu companheiro, meu amigo, meu irmão, deputado Sargento Rodrigues. Agradeço, deputado João Leite, indago o deputado Coronel Santos, e deseja fazer uso da palavra. A presidência agradece a presença do deputado João Leite, agradece a presença do deputado Coronel Sandro, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata, e faço aqui, deputado João Leite, um registro, não só a você, como os demais membros das comissões, da Comissão de Segurança Pública, estamos chamando a primeira audiência pública para o dia 8 de fevereiro, às 9h30, para discutir aqui a convocação dos excedentes, para discutir a convocação dos excedentes do concurso do CFSD 2022, uma vez que há uma grande necessidade de recompor os efetivos dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. Todos nós, da comissão, assinamos o requerimento, e eles estão pedindo o empenho de todos os deputados. Portanto, como é uma matéria que a gente sabe dificílima, a gente compartilha com todos os deputados e deputadas dessa Casa a preocupação com essa convocação. Agradecemos a todos. Determino a lavatura da arte e encerro os trabalhos. Agradecemos a todos.